És a Ladybug Tens de acreditar E eu estou aqui Contigo pra te ajudar Acho que te enganaste Não? Eu não sou assim Ah, eu acho que és Precisas de um herói Exatamente! Mas não de mim Adoro a humildade Não é só o que a ti me conduz Sei quem és de verdade Mostra-me a tua luz Acá vamos nós! Já faço isto Há tanto tempo Sei que sou mesmo boa em encontrar Os corações Cheios de amor E de coragem pra tudo enfrentar Porque eu Não sou especial Vais ver do que és capaz afinal Não consigo o mundo salvar Só tens de confiar És a Ladybug Vais ver que não sou Tenta ver o que eu vi Podes crer que não sou a tal E na escuridão Eu vou-me esconder Só tens de ser quem estás a ti O que queres dizer? Eu passo a explicar Eu procuro Ladybug Desde há milhares de anos Sempre que há uma ameaça É dela que precisamos Na escuridão da noite Que custa mais a passar A Ladybug Está sempre pronta Para lutar No meio de tanta luta A amizade é o melhor Sempre perto da derrota Continuamos a tentar Vai ser incrível de ver Descobris o teu poder Vais ver como é tão bom ser Um Supercoxy no Lidio Supercoxy quê? Só te digo que é bom de ouvir Um novo tu poderá surgir Basta, não tenho nenhum dom O que sinto não é bom Não me vão querer a minha liderar Esse não é o meu lugar Não sou a Ladybug Eu não sou capaz Invento desculpas Perante coisas más Não sou a Ladybug Acho bem que tu começas a dar-me atenção Eu não sou capaz Estou a ficar sem paciência com a indecisa Toda a gente tem problemas para combater Perante coisas más Mas por ti agora tenho medo de escolher Não há tempo que não sabes ser Essa é a Ladybug Essa é a Ladybug A Ladybug A Ladybug A Ladybug Obrigado.